E quando aparece um trabalho dessa natureza, Mário, a gente tem que louvar, tem que enaltecer, tem que colocar no ar, tem que mostrar como exemplo. Eu estou aqui com muito prazer no Clube do Churrasco da Bassi com o Mário Luiz Thompson, que é um fotógrafo muito conhecido. Ele é jornalista e fotógrafo, está acompanhando a música popular brasileira há mais de 20 anos. Mas não está acompanhando só na base da contemplação, não. Está com a sua máquina na mão e registrando todos os lances mais importantes da nossa música popular brasileira. Resultado, ele está editando um livro que eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Em primeira mão. Vai debutar na televisão. Ainda é um boneco, veio o Rafa e agora está no boneco depois que vai ser impresso. E que documenta, não é, Mário? 20 anos, são 20 anos das suas andanças acompanhando artistas, vendo momentos importantes da MPB. Da trajetória da MPB nesses 20 anos, né? Não só das estrelas, dos compositores mais famosos, mas também dos músicos, dos instrumentistas. E todos que fazem a música popular brasileira, essa riqueza que ela é. Mas que beleza. É um livro de capa dura, uma obra que eu tenho certeza vai sair muito rica, não é? Em ilustrações, cores, vocês estão vendo aí fotos. Olha o Cartola. Todas as fotos, claro, da sua lente, feitas por você, do seu acervo. Nesses 20 anos de trabalho. O que você fala do Cartola ali, por exemplo? O texto diz o quê? As rosas não falam, né? Quer dizer, você fala para eu falar, mas as rosas não falam, como diria Cartola, né? Cartola é uma pessoa muito forte, muito expressiva, né? Que nos deixou uma contribuição muito forte, né? Mas é um documentário, então, fotográfico de momentos especiais, como é o caso do Tom, como é o caso de Elis, que nós estamos vendo aí. E você indica, claro, o ano, o ano da foto, o momento... Informações, além dessas informações, vão ter... Vinicius, olha o Vinicius, Nara Leão. O livro pretende ter textos dos próprios compositores, uns falando sobre os outros, né? Então, recentemente, já tive até com Gilberto Gil, ele vai escrever a respeito de algumas pessoas, como, por exemplo, Jackson do Pandeiro, Clementinho de Jesus. Aí eu vou pedir a Caetano para que escreva sobre outras pessoas. Olha o Caetano junto com o Cazuza aí. E nós estamos tentando sensibilizar a iniciativa privada para que invistam nesse valioso e precioso acervo, né? Editando esse livro que conta a história da MPB, mas a MPB já conta a história de um povo, né? Custa caro uma obra dessa, hein? Custa caro. 180 milhões. Olha, isso está orçado. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Minas Cunhujam, que é um artista e que faz projetos gráficos. Eu vi recentemente um trabalho parecido e orçado na quase 200 milhões de cruzeiros. Nós tivemos agora, porque nós estamos realizando a cada mês... Você está precisando de apoio, de patrocínios. Nós tivemos um apoio que veio da Lei Mendonça, né? Dessa lei que promove, estimula as iniciativas culturais, né? Então, estamos promovendo a cada mês shows. Isso foi ideia, inclusive, de alguns amigos músicos que se prontificaram a fazer shows em benefício do livro. Então, é pela primeira vez que os próprios músicos e compositores se prontificam a contribuir para a preservação do registro dos seus respectivos trabalhos, né? Então, já realizamos em novembro o show com o Seu Valença no Iambi, realizamos com o Evandro Mesquita no Paládio em fevereiro. E agora, vamos fazer um show por mês, até ter condições de, ou por conta própria, editarmos o livro, ou se surgir antes a iniciativa privada se manifestando, editar esse livro para aquela... Não, o livro vai ter que sair, tem que sair, imagina, imagina. Tem que ter o apoio disso aí, não é? Eu não vou nem falar, porque o Marcos Bastos está aqui presente, mas aí, é que ele já entrou em tantas... Nesses primeiros meses de 92, eu não vou nem falar, porque ele vai ficar muito bravo comigo. Que ele já entrou em várias e está apoiando vários projetos culturais. Estamos lançando esses posters... E esses posters não tem nada a ver com o trabalho com o livro, tem a ver? Os posters... Mostra para mim, Janete, aí para a câmera. Os posters é uma forma de divulgar justamente essa vontade que se tem de editar as fotos em livro. A memória da música popular brasileira. São posters diferentes. Então, você vê Elis Regina, vê Cartola, Fagner, Lomar, Ritali, Jobim. A gente vai sentindo que a música brasileira é muito rica e ela realmente precisa ter mais espaço. Não só esse nosso projeto, mas todos os projetos culturais, acho que no país, precisavam ter mais apoio, tanto da iniciativa privada como dos poderes públicos. São cinco versões de posters? São cinco versões. Você colocou à venda esses posters? Não, nós estamos distribuindo. Ah, distribuindo. Exatamente para promover esse nosso projeto. Vamos editar mais dois posters agora, nesses próximos dias. Então, serão sete posters, cada qual contendo 66 pessoas, entre músicos, intérpretes e letristas e compositores da música popular. Romário, desculpe, eu dei uma cifra de custo aí, mas eu nem sei se é verdadeiro, porque o projeto do Minas com o Rio de Janeiro não tem nada a ver com o seu. Eu sei que esse projeto deve ser muito mais caro. De repente, eu posso estar prejudicando o desempenho comercial do trabalho. É, isso estava orçado até há pouco tempo em 200 mil dólares, né? 200 mil dólares, diferente do que eu falei. Você fez várias capas de discos, né? Do Gil, do Alceu Valença, da Gal, Vinícius e Toquinho. Você continuou fazendo capas de discos? Continuo, é, fazendo foto para capa, fazendo foto para divulgação, né? Fotografia, para mim, a partir de um certo momento, se tornou uma forma de eu me relacionar contribuindo com aquilo que eu acredito. É uma forma de eu dizer sim, de eu dizer bem te vi. Aliás, bem te vi é o nome da nossa firma, né? E, por falar nisso, os meus cliques ficam muito felizes em estar no seu flash. Tá muito bem, obrigado, Mário. Aí, outra coisa, esse, dentro do projeto do 20 e 20, tem uma história de shows também, shows mensais. É, são esses shows que eu lhe falei, que nós fizemos já com o seu Valença, já fizemos... Participar também desse projeto todo, tudo para culminar com a publicação do trabalho. Então, teremos shows durante o Transcorrer de 92 com Gilberto Gil, com Milton Nascimento, Rita Lee, Almin Sartre, né? Então, a gente está já indo por conta própria. Agora, se surgir um patrocinador, ele será muito bem-vindo e ele terá muita mídia para divulgar a sua empresa. Mário Luiz Thompson, prazer em vê-lo. Sucesso para o seu projeto. Obrigado. Bem-te ver.